E aí galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo da série do Neymar, mano, e vamos lá dar continuidade a nossa série, hoje é o segundo episódio, a segunda rodada da liga BBVA, temporada 2013-2014, e vamos lá ver aí o que tem pra gente hoje. Estou no banco novamente, apesar de ter feito dois gols, mas o técnico falou que eu posso entrar a qualquer momento, então vamos esperar aí a nossa entrada, e galera, eu gostaria que vocês comentassem aí se vocês querem que eu fique com a câmera rápida ou com a câmera normal, vocês que decidem, vocês quem sabem, mano, então bora lá para esse jogo aí contra o Rayo Valecano, e só vamos, só vamos. E com o seu jogo. O outro ficou 22 minutos, velho, mesmo deixando a partida rápida, atravessão, cara, que isso? Bom, apoiado. E o outro ficou 22 minutos, né, mesmo, olha só. É uma velocidade normal, velocidade rápida, quer dizer, né? Então, sei lá, vocês que sabem, hein? Olha aí, Pedro, olha só, tá bom, tá bom. Vamos lá, então, o primeiro jogo foi contra o Espanhol, acho. Espanhol, é isso mesmo. E ganhamos o jogo por 3x1, né? Não sei se foi o Pedro que fez 1, aí eu entrei, não, já tinha entrado já, né? O Pedro fez, aí o Pedro fez 1. É, isso mesmo. Eu fiz 1 com o Neymar, né? Aí o Pedro fez outro e o Neymar fez outro. Isso fazendo o 3x1. E estamos em primeiro na tabela como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né? Vamos lá, gente. Faz pressão aí. Eu não lembro se no início da temporada 2003-2014, Se o Neymar era realmente no banco, né? Olha o Pedro. Comecei. Ah, ali em cima do goleiro. Esse Sanches. Vamos lá, gente. Pedro! Que golaço, mano. Eu nem vi que o goleiro estava lá. Longe. Deixa eu ver. Ah, mas o goleiro estava normal, velho. O goleiro foi... Por exatidão mesmo, já sabia que ia ser gol. O goleiro foi meio para o lado. Voltou. Mas estava lá, 1x0, mano. Ah, isso, gente. Isso, boa. Óbvio. Boa, isso aí, mano. Erra mesmo, rapaz. Acho que não vou entrar tão cedo, né, já que a gente está ganhando. Olha, Fabrício passou direto, mané. Calma, gente, calma. Travessão, mano. Caraca. Olha só. Minha nossa Isso, ao Raul Baena Bueno Ao Baena Vitor Valdez Na verdade nem pegou, né? Acho que ele tinha tocado e a bola ia para fora Mas vamos lá, terminar o primeiro tempo aí Quatro minutos ele já cresce, mano Ó o Pedro, o Pedro jogando bem pra caraca, dois gols já, hein? Assim como o Neymar E é isso Terminou o primeiro tempo, vamos ver aí Se a gente vai conseguir entrar ou não, né? Acho que a gente vai entrar agora, não 1x0, a gente está ganhando Entramos mesmo Agora é só esperar, meu Boa Isso, gente, nossa Qualidade de posse de bola tem só, né? Será que eu entra agora? Nossa, olha só quem eu substitui, mano Nesse Mas a gente está muito bem mesmo, não Vamos ver o que a gente consegue fazer Peraí, vou ajudar essa cabeça aqui já já Vou vendo que eu estou jogando, velho Neymar de cabeça, Pedro Uh Vou ver a gente já estou jogando aqui rapidinho Tá, olha só, perfeito Melhor posição que qualquer homem que já está jogando, velho No meio Mas querendo E deu Vocês viram, mano? Acabei de entrar, quase fiz um gol já de cabeça Vou ver o José Carlos Pedido já Boa, é isso aí, mano Já vamos, time Já vamos Entramos na última manhã hora do jogo Ah, mano Não Isso, rapaz Opa Ah, agora era pra mim Muita pouca noção que eu tenho nessa câmera Não sei se é pra eu marcar, porque Olha só, gente Isso, mano E mandou o perigo embora com segurança Calma Isso, velho Continua com a bola Opa Acertei o que ele passou ali Isso, mano Acertei Ah, mano Como que eu fazer isso, velho? Achei que ia passar, velho Tava até oriçado aqui Pedro Boa Caraca, esse cara Hum, Galvez Ah, mano Lembrei desse cara aqui A Bukit está ganhando de 1x0, hein? Esse é o desagueiro mais chato do jogo Esse é aquele do Fiorentina Lá, o Pega Opa Tirei do Galvez, hein? Ah, sou drible esse, mané Esse é aquele lá do O Vargas, né? Do Fiorentina Muito chato esses dois, velho Dá mais o Neymar Que não tem equilíbrio nenhum Acho muito difícil ele aguentar Olha isso, mano Daniel Alves tirando o carrinho, mané Boa Perfeito Ah, tocou pra cá O cara dele está achando que eu estou lá no meio, tá ligado? Boa Ah, quase, mané Três horas Adrian Gonzalez tirou Ah Nossa, mano Cabeça lá, Rivei Merda Olha só, mano Seu jogado aí Tá sozinho na área, velho Não tinha nem como, né? E tá lá O outro cara Um Ah, um Entrou o Cueva ainda Quem sabe o que ele jogava aí? Cueva Ah, mano O Cueva do São Paulo, né? Que joga no São Paulo hoje em dia Toque é radaço Vamos lá Falta dez minutos ainda, cara Tem jogo, tem jogo João Vamos lá Achei que ele ia pegar, pega Achei que ele ia pegar, pega Vai Não vai goleiro já pego, mano, merda pura, ah não, foi, foi o goleiro que tocou, olha o Galvez aqui, chatinho, tá, olha, agora foi o Pedro que tocou sozinho, tá bom, tá bom, até marcar de física nessa câmera, vamos só atacar como, defender, olha, só tomar mais um não, virada não, isso, ah, juiz, que isso, mano, deixa aqui na área pra tirar isso aqui, né, oh, boa, chutão, mano, isso, rapaz, ó, uma, vamos se animar, levanta rápido, mano, isso, é pra calar já, pô, o Pedro, mané, ah, rouba, tio de alba, ficou olhando, mano, ah, mentiroso, velho, me fecha ali e pega, tio de alba, isso, tem mais chance, vai, ah, passei muito, vai, ó, o V chato, mano, acabou, ah, 1x1, mano, merda, é difícil jogar nessa câmera, cara, mas tem que ser titular logo, velho, senão vai ficar complicado isso aí, ah, já é complicado jogar nessa câmera, mas, se não ficar como titular, tem que, tem que pegar um jeito, cara, ficar jogando só 30 minutos em campo não vai dar não, mas que tem jogado bem no primeiro jogo, né, mas, a gente precisa de tempo, cara, a gente precisa de tempo, é uma Madriga de 4x1, complicou agora, beleza, galera, está aí a classificação, olha, tem outras ligas aqui, nem sabia que tinha, é, tá aí, então, a classificação da Liga BBVA, o Real Madrid acabou subindo pra primeiro, né, a gente caiu ali pra segundo, pra terceiro, né, e o Osasuna acabou subindo pra segundo, passando a gente, mas, a gente pode resolver isso contra eles no próximo vídeo aí, no próximo jogo, é, vai ser contra eles, né, fora de casa, assim como foi o jogo hoje, né, na vida real, é, nesse sábado, é, Barcelona e Osasuna, ganhamos 3x0, né, o Messi fez aí, ah, dois gols, e o Luiz Salahres fez um, mas, é só isso, galera, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like e seu favorito, mãe, mano, mãe não, mano, isso ajuda bastante, beleza, mano, por que eu já joguei dois jogos aqui, véi, ah, tô viajando, tô viajando, véi, tô viajando, tá certo, tá certo, então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like e seu favorito, mano, comentem aí que vocês estão achando da série, se vocês gostam desse sistema assim, de um, de um jogo por vídeo, né, eu achei que vai ser mais da hora, vai demorar mais um pouquinho, né, vai durar um ano certinho, tá ligado, só postar, é, uma vez por dia, uma vez por semana, né, cada coisa, quando eu tiver, o EFA Champions League vai ser duas vezes na semana a série, beleza, então é isso, valeu, falou e até a próxima, galera, fui, até mais.